Fala meu povo galerístico, bom dia pra vocês, estamos começando mais um Passeando com o Gori Estamos indo para o trabalho e hoje como vocês podem ver na cidade de Bauru, a cidade sem limites O tempo está desse jeito, o tempo está nublado não, está chovendo Mas lá na frente parece que o tempo está mais coisado, mais light, mais bacana, mais amigável Não que uma chuva não seja amigável, porque a chuva faz bem para as pessoas Tinha que chover lá no lugar que está pegando fogo lá do negócio, mas tudo bem Então vamos lá, eu gostaria de propor um desafio, eu vou falar isso logo no começo do vídeo Porque eu não sei quantos minutos eu vou demorar para chegar lá no meu trampo Então eu já vou falar para vocês Eu tive uma ideia de fazer um vídeo mostrando, como é que fala? Tem um nome, é... Ixi, colocaram fogo aqui também? Eita caramba, queimou até a cerca do negócio O manígo está pondo fogo até não... Por que não põe fogo no bumbum, né? É, mas os caras, eu vou falar para o cinema, os caras coisados, complicados Antigamente tinha uma casa ali embaixo do lado esquerdo Viram um cara atrás de mim, coisando, acelerando, não podemos correr Não, agora nós até podemos, porque tinha um quebra-mola aqui, ó Quer ver, cadê onde era o quebra-mola? Cadê o... Ah, passou já É aqui mesmo, onde eu falei passou já, eu estava passando bem em cima Um quebra-mola ali, rasparam o quebra-mola Tinha dois quebra-mola daqui para chegar em casa e rasparam os dois Eu não sei porquê, mas tudo bem Tinha um dos dois que não podia raspar, mas os caras rasparam Tá bom, fazer o que, né? Os caras raspou, raspou Eu tive uma ideia de um vídeo de mostrar para vocês As coisas que eu... As coisas que eu uso e as coisas que eu tenho Para fazer vídeo, entender, né? Então vamos supor Às vezes eu tenho... Olha a caminhonete Vai mais fechada essa curva aí, filhota Vira um carro, mas ele está lá na frente Dá tempo, dá certo agora e vira para a direita E vamos subir a subida do mundo Vamos subir a montanha mais alta do mundo É assim Mostrar para vocês As coisas que eu tenho Tudo, né? O que eu tenho e o que eu uso Sabe? Às vezes eu tenho coisa que é para gravar vídeo Mas eu não uso com frequência Mas eu tenho Como é que os caras falam? Não é setup, né? É setup que os caras falam? Ah, tem um jeito famoso É um jeito bonito de falar o negócio Mas eu vou falar coisas de gravar É Fazer um vídeo mostrando as coisas de gravar Então se você estiver vendo esse vídeo aí E quiser fazer também um Aí você faz lá Eu vou fazer um mostrando É que eu tenho que É que eu tenho tanta coisa Assim É tudo coisinha coisada Mas é muita coisa E essas coisas De gravar que eu falo para vocês É o que? Vamos supor Mostrar o tripé Mostrar o pano verde Que eu uso Para Dependendo do lugar que eu for Eu vou fazer o fundo verde Porque com o fundo verde você pode gravar Ai, olha o radar 50 por hora o radar, hein? 50 por hora no radar É o pano verde Você vai em qualquer lugar que você for Se tiver iluminação boa Você estica o pano verde e faz Né? Eu mesmo agora gravo bastante vídeo em casa Quando eu uso o pano verde Tem um vídeo que vai sair aí Das Top 5 As músicas que eu gravei Que é Eu gravei em casa com o pano verde Eu tenho umas luzes boas lá Boa não Eu tenho um monte de luz lá Então dá para deixar bem iluminado Aí Fica show de bola, hein? É... As minhas iluminações Só que aí eu não sei Se eu vou fazer o vídeo tudo Assim Pegar tudo Pôr no... Assim na frente Gravar mostrando Ou se eu faço um... Compilado, né? Faço um vídeo mostrando a iluminação Depois eu mostro os tripé Depois eu mostro, sei lá Os bonequinhos Depois eu mostro Minhas roupas Depois eu mostro isso aqui Isso aqui Isso aqui lá Depois eu faço Tudo emendado Um vídeo no outro Entendeu? Vocês entenderam? Vocês entenderam o que eu quis dizer, não? Deixa eu ver se está fazendo muito barulho O barulho está... Está barulho Mas não está muito, não Então, essa daqui Vocês já conhecem Só que hoje eu não vou parar aqui Eu vou parar lá embaixo Porque aqui hoje é domingo Então, ó Se eu fosse parar Quer ver onde eu ia parar? Que nem hoje Se hoje fosse dia de semana E eu fosse parar Porque tem umas vagas aqui Que não pagam Eu pago geralmente Nessa quadra aqui, ó Aqui do lado direito Eu paro geralmente Nessa outra quadra aqui Lá na frente Não sei se vocês estão... Ai Vocês vão ver agora Dois coqueirão aqui Do lado esquerdo, ó Dois, é três Eu paro aqui nesses coqueiros Geralmente eu pago Nessas duas Numa dessas duas quadras Aí depois esse resto Que nós vamos passar pra frente Aí eu ando Eu vou caminhando Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Hoje domingo Nós ainda é líder Até quatro horas Que eu não sei se o Flamengo Vai ganhar do Parmeira Mas até quatro horas Nós é líder Os caras não gostam Mas tem que aceitar Aceita que dá em menos Ó, que nem por exemplo Eu tenho esse tripézinho aqui, ó Tá vendo? Que eu tô falando pra vocês Do vídeo Esse daqui eu vou mostrar no vídeo Eu tenho Ó, esse daqui também faz parte Dos meus vídeos Cadê? Tá vendo? Faz parte dos vídeos Esse chapéuzinho Que eu coloquei nos bichinhos Durante o mês do O mês de Festa Junina Festas Juninas e Julinas É Mas aí Gente Eu vou fazer esse vídeo Mas eu acho que ele vai demorar um pouco Que eu vou ter que fazer Que nem eu falei pra vocês Como eu falei pra vocês Eu vou ter que fazer vários vídeos Depois de fazer uma compilation Mas assim Eu não vou Fazer a narração Depois Porque a narração Depois fica meio coisado Eu não Eu não consigo Colocar emoção Na narração Depois Bom, eu consigo Mas eu não consigo Deixa eu ver Aqui nós estamos na Essa avenida Que tá na frente É a Duque de Caxias, tá? Pra minha esquerda Você vai para o bairro E pra minha direita Você vem para o centro A esquerda É centro Bairro E a direita Pra quem sobe É bairro centro Esse carro branco Aí tá indo Pro bairro Pra ver se vai passar um carro Esse outro carro branco Aí tá indo pro centro Ó E o sinal tá vermelho Eu não posso passar O sinal está vermelho O gory não pode passar Tem que esperar O sinal verde Pra poder atravessar No serviço Ele tá indo Ele quer logo chegar Porque já são quase oito E o pontu Tem que passar O gory não sabe nada Mas ele quer sempre cantar Ele canta Ele canta Mas ele canta Muito mais Tô já pra fazer A dupla com Frio Com caju e castanha Aqui do meu lado direito Já mostrei pra vocês Aqui é o Senai É A escola que forma As pessoas Mecânicos Artistas Para o pedreiro Também Só que trabalha com pano Panificador É Tem tudo esses negócios E hoje a palestra Não vai ser uma coisa Muito fácil de montar O Silvio vai usar Projetor Ele vai usar som Ele vai usar A camerinha do celular Ele vai usar Um monte de coisa E lá onde Tá fazendo a palestra Tá meio coisado É um estacionamento Negócio meio montado Meio Como é que fala Não é gambiarra que fala É Vamos fazer uma Até uma palavra que fala Mas eu esqueci E nós estamos já chegando Então eu vou encerrar o vídeo Eu não mandei alô pra ninguém Porque depois Vocês sabem como é que é Se eu mando alô Aí eu esqueço de alguém Aí o outro vem e cobra Mas é complicado Calma Eu tô pra fazer hoje Hoje e domingo Eu vou fazer o outro vídeo Do joguinho lá Do carro E vou mandar alô Pra quem escreveu O comentário Nos outros vídeos Que teve um vídeo Que eu não mandei alô Ok 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 Tchau, tchau.